Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal Mil por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um bom Natal dentro das possibilidades que a gente tem enfrentado por conta da pandemia que atrasou muito a nossa vida, tem atrasado a nossa vida nos últimos anos, mas não é de pandemia que nós vamos falar, o assunto desse vídeo é estocar temporada 2022 e a novidade que já tem já há alguns dias, que foi anunciada, mas eu quero abrir espaço para falar no canal a respeito disso, até porque como um jornalista do Rio de Janeiro, nascido e criado na Cidade Maravilhosa, engajado na luta pela preservação do autódromo de Jacarepaguá durante muito tempo e eu fui um porta-voz, um defensor da não destruição daquela pista, atentando para as pessoas e todo mundo que me conhece sabe que eu acho que aquilo ali foi um dos maiores crimes cometidos contra um patrimônio público e advirto que agora começou também a destruição do Autódromo Internacional de Curitiba, cuja história praticamente chega ao fim, muito embora há quem diga que vão tentar impedir a demolição, mas acho isso praticamente impossível depois de tudo que aconteceu, que norteou aquela pista de Pinhais, então vamos ao que interessa, que é falar da volta do estoque, da volta de corridas ao Rio de Janeiro. Pois é, foi anunciado no final de semana da última etapa do campeonato, um pouquinho depois, um ou dois dias depois, eu estava em Minas na época, quando isso aconteceu, já estava em trânsito ou em Divinópolis para fazer os autógrafos do Quase Heróis, quando o Rodolfo Siqueira, que é o assessor da Vicar, que organiza o Campeonato da Estocária, ele que presta a parte de imprensa, o Rodolfo disparou um e-mail comunicando que haveria o anúncio oficial formal da parceria entre a Vicar e o Governo do Estado do Rio de Janeiro para a elaboração de uma prova da Estocar no circuito montado no aeroporto internacional Tom Jobim, no Galeão. Já era uma conversa que começou a ter desdobramentos nesse ano de 2021 que está se encerrando. E, provavelmente, porque não houve um acordo financeiro, essa etapa já poderia ter acontecido esse ano ou não aconteceu. Ela poderia ser um paliativo para uma das datas que estavam em aberto do Campeonato da Estocar que fechou tranquilo, sem problemas. O grande detalhe dessa pista, que vai ser usada no dia 10 de abril, com provas da Estocar Pro Series e também da Estoc Series, que é o novo nome da EstocLite, num circuito montado numa das pistas, naquelas pistas de taxiamento do aeroporto, que vai ser uma parte ali de todo o terreno preparada especialmente para receber o Campeonato Brasileiro da Estocar, que completa em 2022 43 anos desde o seu nascimento e é praticamente próximo à data da primeira corrida da história da categoria que foi em 2022 de abril de 1979 no Autódromo de Itarumã. Vai ser um circuito de 3,530 km, mais ou menos, e batizado com o nome de Cacabueno, que é o carioca mais proeminente do automobilismo brasileiro dos últimos anos. Penta campeão da Estocar, um piloto que merece todo o nosso respeito, admiração e também foi um ardente defensor da manutenção do Autódromo de Jacarepaguá. Inclusive, a gente está vendo aí imagens desse GT Galeão, que é como a corrida já está sendo chamada na divulgação. Foi costurada uma parceria, foram costuradas as parcerias com a Naturgi, que é a antiga SEG, que é a concessionária de gás natural do município, do estado do Rio de Janeiro, e também da Light, que é a fornecedora de energia elétrica, também é a concessionária, a antiga Light, que era uma empresa canadense, que depois foi encampada pelo governo estadual e agora tem uma concessionária com esse nome. Então, são as duas que vão injetar dinheiro e formaram essa parceria com o governo do estado, enfim, todos os envolvidos, mas avicaram através do seu CEO, Fernando Giudanelli, a quem a gente tem que dar claro os parabéns por trazer de volta o automobilismo ao Rio de Janeiro, que não tem mais corrida desde 2012, vai fazer quase 10 anos que o Rio de Janeiro não tem corrida. Mas esse é o preço que se paga por promessas não cumpridas do senhor Eduardo Paes, que voltou ao cargo de prefeito do Rio de Janeiro, que prometeu uma nova pista para substituir Jacarepaguá, o Paes que sempre tratou a história do autódromo com um grande desdém, espero inclusive não vê-lo no GP Galeão, tomara que Eduardo Paes não apareça na prova do Rio de Janeiro, porque vai escutar e certamente vai ser inquirido sobre o que falou e até hoje não cumpriu da promessa de um novo autódromo. Ele ter intervir na questão de Deodoro, acho extremamente válido, porque do formato que queriam empurrar Deodoro, realmente não ia sair pista boa, não ia ser coisa boa aquela história do consórcio liderado pelo senhor J.R. Pereira, e que, como a gente sabe, não deu em nada. Foi tudo falácio, inclusive todo o envolvimento do J.R. Pereira com a MotoGP, de comprar os direitos, de passar para o grupo Disney, de dar um calote na dona, depois a história lá do emérito presidente, falando do Chase Carey, que o Chase estava vindo aqui para o Rio para fazer acontecer o GP do Brasil e não, e tudo isso fez parte de uma guerra política entre o atual presidente da República e o governador do estado de São Paulo, João Dória, que os iguais se reconheçam. Infelizmente a gente sabe que ali é cobra comendo o pobre. Mas voltando à questão do Eduardo Paes, eu quero advertir a vocês que, por mais que a gente fique feliz com o anúncio de uma corrida no Rio de Janeiro, isso pode gerar um grande problema. Porque, a bem da verdade, com uma pista, num aeroporto, qualquer político, seja da Câmara dos Vereadores, seja da Assembleia Legislativa, seja um governador de estado ou um prefeito, qualquer um da esfera política, vai poder ter agora munição para poder jogar a favor dessa pista improvisada e dizer que o Rio não precisa ter um novo autónomo. O que é errado, porque se você busca divisa econômica, se você busca turismo, você não ter uma praça que movimente o esporte como um todo, que fomente o esporte e dezenas de pessoas, centenas de pessoas perderam empregos por conta do fim do Autódromo do Rio de Janeiro, é mistério, é necessário que a gente venha nesse vídeo, não só parabenizar a Vicar pela iniciativa de trazer a Estocar de volta a uma praça tão importante, num ano, pós a perda de Curitiba, e sabendo que o Sul está ficando sem chance de ter pista, porque Tarumã não consegue fazer reforma adequada para ter prova nacional. Santa Cruz, por enquanto, não está no calendário. Veloparque também não está, Cascavel também não. Então, outras praças, Londrina, Campo Grande, também não tem tido corrida, Guaporé, eu falei seis ou sete praças que não tem pista. E a Estoque, por conta também, acho que da parceria com o BRB, ela coloca a Brasília no calendário sem saber se vamos ter pista em Brasília, de fato, há tempo de se organizar dois finais de semana dos dez que haverá corridas a partir de fevereiro até o dia 20 de novembro, corridas em Brasília. Mas o Rio, que será a terceira etapa do calendário no dia 10 de abril, está garantido. Mas eu digo, outra vez, que a gente tem que dar os parabéns a Vicar, é muito legal ver automobilismo no Rio de Janeiro de novo, não tenham dúvidas, mas o preço que se paga pode ser muito alto. Porque alguém pode bater no peito e chegar e falar, não precisa de autódromo. E é claro que precisa. E é claro que precisa. Uma cidade da natureza do Rio, com potencial turístico enorme, que apesar de estar nas mãos erradas, de ter os políticos que tem, e de ter até o povo que tem, porque realmente o povo do Rio de Janeiro é responsável por colocar essas coisas que estão aí nos representando no Congresso, em Brasília, e também na Assembleia Legislativa e na Garrola de Ouro, na Câmara dos Vereadores. E depois dizem que o nordestino é que vota mal, mas o carioca vota mal pra caramba. Vota mal pra caramba. Aí dirão, ah, mas o Rio de Janeiro não precisa de um autódromo. Tudo bem. E pra que, então, estavam querendo fazer deodoro? Inclusive havia, no projeto de deodoro, no croqui de deodoro, uma ideia de um estádio de futebol no entorno, que serviria para um clube apaniguado dos que estão em Brasília, que é o clube de regatas do Flamengo. E sairia do Maracanã e teria seu estádio em deodoro. Então, vamos parar com hipocrisia. E, ao mesmo tempo que a gente tem que celebrar uma novidade que é importante para o esporte e para o automobilismo do Rio de Janeiro, muito embora só corram duas categorias em um único final de semana, que serão, repito, a Stock Pro Series e a Stock Series, mas não dá pra tapar o sol com a peneira e a gente esquecer que tem algo no ar, que ficou no ar e até hoje não se resolveu, que é o novo autódromo do Rio de Janeiro, que precisa ser erguido. Se não na capital, numa outra cidade, por que não tentar um incentivo na região dos lagos, por exemplo, que tem um potencial turístico também fortíssimo? A partir de Saquarema, você tem milhares de terrenos que podem ser utilizados para a construção de um novo autódromo. E sem prejudicar a questão do barulho, que dizem que era o que mais incomodava no Rio de Janeiro. Claro, porque direcionaram a especulação imobiliária toda para aquela área. E Pinhais também cresceu em torno do autódromo. Toda a região metropolitana de Curitiba. E dizem que aquele empreendimento lá dos tais condomínios talvez não dê em nada. Talvez não se consiga vender. Como também parece que, e isso aí eu já não tenho certeza, mas o condomínio que serviu de Vila Olímpica, eu nem sei se ele está todo ocupado, o Ilha Pura, após a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Então, quando você tem um aparelho esportivo, que acabou sendo extinto da forma como foi, para virar o elefante branco, que é o Parque Olímpico, que é subutilizado ou nada utilizado, e agora você vai usar uma pista de aeroporto, a guisa de circuito, é legal porque remonta a Cleveland, do tempo da Fórmula Índia, ou Edmonton, que também teve um aeroporto que virou autódromo, ou Sun Peat, ou Seabren, que era um antigo aeródromo, e que virou uma excelente pista de corrida para provas de longa duração, excelente, eu digo, pela tradição de Seabren. Excelente não é porque, vocês sabem que Seabren tem dezenas de bumps, mas é uma pista lendária, como muitas outras do automobilismo dos Estados Unidos, mas, diferentemente do que aconteceu aqui, lá, a menos que a pista seja extinta ou desativada, como aconteceu com Nazaré, com Riverside, na Califórnia, você tenta preservar os autódromos, e no Brasil isso não aconteceu, um país sem memória, sem história, e que, de cena, Piquet e Fittipaldi, mata autódromos a 3x2, acabou o Rio, acaba Curitiba, estão querendo voltar com Brasília, que teve também muito tempo fora, então você tem N questões aí, atrapalhando, todo o fomento do esporte motor no Brasil, o carro, mais do que nunca, acaba sendo vilão, e a perda de referências na Fórmula 1, também se torna vilão, mas quando você vê que, até a Bandeirantes teve um lucro absurdo com a Fórmula 1, que as cotas de patrocínio podem estar em vias de renovação para 2022, e a categoria pode permanecer no canal do Morumbi, vocês veem que o automobilismo ainda tem salvação, como produto, como um case de mídia, tanto para streaming, quanto para televisão, ele ainda é um produto agradável, mas o que não pode acontecer são mentiras, como a de o Eduardo Paes ficar dizendo que vai ter um novo autódromo do Rio e não cumprir a promessa. Então, esse vídeo, além de celebrar a volta da Estocar para o Rio de Janeiro, ele é também um alerta para que nós pensemos na frente e que seja cobrado das autoridades competentes o erguimento do substituto de Jacarepaguá. Não é só um paliativo que vai mascarar o retorno do Rio ao mapa-mundo da velocidade brasileira em 2022, não. Eu acho que muita coisa tem que ser falada e desde já começar 2022 pressionando o senhor Eduardo Paes e falando e buzinando no ouvido das autoridades competentes que o Rio merece mais do que uma simples corrida num circuito montado no aeroporto. É legal? É. Não estou aqui desmerecendo, não, hein. Antes que alguém venha atirar pedras, nesse vídeo várias vezes eu falei e volto a repetir que é importante a volta do Rio ao cenário do automobilismo. E lembro também que a equipe campeã da Estocar é do Rio de Janeiro. É uma associação do time de Andréas Matheus com Walter Salles e Mauro Vogel que são peças históricas do automobilismo brasileiro e também do Rio de Janeiro. Que tem uma história com a Petrópolis competições do Wolf Sekel do Hélio Sekel Jorge Freitas de tantos personagens e tantas personagens e tantos pilotos espetaculares que o Rio de Janeiro teve. É uma história que não pode ficar para trás, que não pode ser varrida para debaixo do tapete só porque você vai ter um circuito montado no aeroporto. Existem milhares de situações que merecem explicação e ter um autódromo novo é fundamental para que o Rio de Janeiro se recoloque no status de uma cidade turística, de uma praça relevante para o esporte motor no Brasil. É isso, gente. Recado dado. Como sempre, a gente aqui trabalha com verdades. E faço o convite agora para você ir lá no site da Gulliver Editor e comprar o seu exemplar de Quase Heróis. Garanta o seu por R$69,90 mais frete. Você também pode adquirir os últimos exemplares. Tem um repartizinho aqui em casa de Saudosas Pequenas. Então, entre em contato comigo através do e-mail e peça para estar nessa lista porque são só 25 exemplares ainda restando. Então, corra, que ainda dá tempo. Mande os seus dados. Eu mando o Pix, a chave Pix, para que você também faça o depósito de R$85,00 porque aí você já tem o preço do livro incluso com o frete e aí eu mesmo despacho. Todos os livros já têm, mais de 10 já foram vendidos. Então, garanta o seu exemplar de Saudosas Pequenas e, por último, o convite para a live de amanhã, a última do ano nesta terça-feira. Nós vamos ter aqui um convidado especial, Jean Azevedo, integrante da equipe Ronda Brasil. Nós vamos falar de Rally Dakar 2022. A aventura está começando, hein? Terceiro Rally Dakar que vai ser disputado na Arábia Saudita e vai ser o segundo com cobertura do canal a mil por hora com o Rodrigo Matar. Você não pode perder essa live. Nós vamos bater muito papo sobre off-road. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal com essa fera, com esse monstro do off-road, do fora de estrada chamado Jean Azevedo. Encontro marcado amanhã, 8 da noite, então, com Jean Azevedo e a gente se vê a mil por hora com o GP do Galeão da Stock 2022, hein? Eu acho que vai dar caldo, mas lembro, o Rio precisa de um autógrafo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí